Pra ficar o peixinho de lá E quem faz o peixinho brilhar, é o sol que acabou de chegar Tem cardume de prata no ar, pescador deixa o peixe voar Pra ficar o peixinho de lá, não se joga uma rede no rio Não se joga uma rede por lá, pra ficar o peixinho no rio E quem faz o peixinho brilhar, é o sol que acabou de chegar Tem cardume de prata no ar, pescador deixa o peixe voar Quem quiser mergulhar vai achar, um cardume de prata de ouro Quem puder mergulhar vai achar, um tesouro de prata de ouro Brilha peixinho, brilha, e volta pro seu lugar Brilha peixinho, brilha, e volta pro seu lugar Pra ficar o peixinho de lá, não se joga uma rede no rio Não se joga uma rede por lá, pra ficar o peixinho no rio E quem faz o peixinho brilhar, é o sol que acabou de chegar Tem cardume de prata no ar, pescador deixa o peixe voar Pra ficar o peixinho no rio, pra ficar o peixinho no rio E quem faz o peixinho brilhar, é o sol que acabou de chegar Tem cardume de prata no ar, pescador deixa o peixe voar Quem quiser mergulhar vai achar, um cardume de prata de ouro Quem puder mergulhar vai achar, um tesouro de prata de ouro Brilha peixinho, brilha, e volta pro seu lugar 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 Legenda Adriana Zanotto